Fala, músicos e músicas! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E ó, pra gente começar esse vídeo já com a palhetada direita, já deixa o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho, porque toda semana eu tô postando conteúdo novo. E quando você ativa o sininho, você recebe lá uma notificação de Oh, a gente acabou de postar um conteúdo novo, tá top e é gratuito, vai lá assistir, beleza? Hoje vai ser um vídeo muito curioso, porque eu vou fazer um review de uma guitarra que não é uma guitarra. É praticamente um braço de guitarra. Comprei isso esses dias e eu quero mostrar as minhas opiniões e indicar pra vocês ou não. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui uma guitarra de bolsa, um braço de guitarra. Por que que eu comprei isso? Quanto que custou isso? Será que vale a pena? Será que sai som? O que que a gente vai descobrir aqui hoje? Primeiramente, isso não é uma publi, tá? Mas eu comprei no Mercado Livre, sei que vende também no AliExpress e foi em torno de R$ 75,00. Tem alguns que você compra aqui no Brasil mesmo, que foi nesse caso aqui, eu paguei R$ 75,00 e tem outros que você compra diretamente da China, né? Que você traz, compra internacional, que é um pouquinho mais caro, mas pelo que eu vi são todos bem parecidos. Essa guitarra de bolsa, ela vem nessa bagzinha aqui bem simples e vem fechadinha. Aí você consegue abrir e quando você abre, o que que você tem? Você tem aqui praticamente uma, duas, três, quatro, cinco, seis casas e essa parte de plástico, vamos dizer assim, pra você talvez simular a sua mão direita. Ela não sai som. É igual aquelas guitarrinhas de feira, não tem afinação. Mas confesso pra vocês que o braço é bem parecido e as cordas também. A princípio, pra você treinar a sua mão esquerda aqui, é algo que me pareceu útil. A minha ideia foi comprar pra ficar praticando, às vezes, no aeroporto e não praticando escala ou algum exercício, mas praticar o repertório que eu preciso tirar. Então, às vezes, por exemplo, eu tô num avião ou tô no camarim ouvindo o repertório, assim, do outro artista tentando tirar as músicas. Eu sinto que eu já peguei a parte, vamos dizer assim, de conhecer o arranjo, mas às vezes eu sinto falta de praticar isso com a mão esquerda, de praticar tocando mesmo a música. Então a minha ideia foi ter um braço de guitarra ali acessível pra que eu pudesse praticar alguma música que eu não decorei ainda, alguma anotação de partitura, ou anotação de acordes, que eu pudesse fazer isso no meu tempinho livre. O que que eu achei? Cara, realmente você consegue simular aqui, ó. Seria muito mais legal se eu conseguisse sentir as cordas aqui, aqui, mas eu não sinto, ó, porque aqui é plástico. De repente, ter mais casa, pelo menos mais umas três casas, seria ideal, porque a gente nem sempre só toca aqui, né? Às vezes precisa fazer um acorde na região mais aguda, e não tem como. A gente só fica engessado pra tocar nessas regiões aqui, ó, só em seis casas. Se soasse o som, seria muito massa também. Não precisa ser a coisa mais afinada do mundo, mas o básico, assim, que nem esse volume aqui, ó. Mas que fossem as notas afinadas, isso seria muito, muito incrível. Mas pela proposta, pelo valor e pela praticidade, vamos dizer assim, é algo que parece ser interessante. Eu vou perceber com o tempo, né? Porque eu realmente não usei isso pra praticar ainda. Vou usar mais esse final de semana, mas eu acho que pode ser uma boa jogada pra praticar em um tempinho livre, em um lugar que não dá pra você pegar a sua guitarra. Eu vi que já existem umas guitarras que são dobradíssimas, que você pode dobrar e colocar na mochila e tal, mas provavelmente o investimento deve ser muito maior. E quando eu vi isso aqui, achei tipo, cara, é interessante, é prático. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, mas já dá pra tirar uma onda. Então, minha guitarrinha, meu braço de guitarra, de violão, sei lá o que que é, parece mais um braço de violão, vamos dizer assim, é um pouquinho maior do que meus braços de guitarra. Tá aqui, vou ficar praticando os acordes, sem som, mas como eu falei, eu vou estar às vezes com folha de ouvido, a minha ideia é só sentir a música, sabe? Tô escutando e fazendo as transições aqui dos acordes e tudo mais, principalmente dos acordes, já que solo, né, a gente não consegue ter tanta locomoção, talvez, vamos dizer aqui. Mas é isso, guitarrinha de bolso. Vou deixar o link pra vocês na descrição, caso vocês queiram comprar ou não. Lembrando que não é uma publicidade, só queria mostrar e matar a curiosidade de vocês. E pra ficar legal aqui, pra gente se despedir, eu vou tocar uma música, e você tenta adivinhar que música é essa aqui nos comentários. Os fortes entenderão.